E aí, pessoal, aqui quem fala é o Okian666 e estamos aqui de volta em Skyrim. Foda-se o mundo que eu vou matar os bichos até do remundo. Vamos lá. Estamos aqui com... Nem abriu a porta pra mim, né? Tô vendo essa zoeira. Bom, como vocês podem ver, tô com o level 125, porque eu usei um mod que prometia upar rápido o personagem, só que eu não sabia que ele ocupava um nível pro hit que eu dava no inimigo, então eu pei para caralho. Então, me perdoem por essa gaffe, mas ok, né? Bom, como eu não liberei muita coisa desde sempre, basicamente, então eu vou fazer a quest que eu vou matar um dragão nessa quest. Que é uma das partes mais fodas mesmo, que todo mundo quer ver, é o porradeiro comendo com dragões poderosos, destruindo tudo, devorando cavaleiros e coisa do tipo. E bom, é uma das partes também mais emblemáticas do jogo quando o Dovaquim mata seu primeiro dragão e ganha seu primeiro poder vocal de um dragão, que é o Fruz. Todo mundo já conhece, já, o Fruz Hold Down, ou seja, são três. Mas que eu seja muito ruim de matemática, são três. Cadê a Kenga? Mas pra onde ela foi? Ô, vaga-aranha, onde você tava? Tipo, corando, você foi ali na feira, foi? Você fala comigo, não? Eu vou te ver com a torre de guarda, assim que o resto dos meninos... Eu estou procurando por você. Eu tenho algo que eu deveria entregar. As suas mãos só. Vamos ver aqui. Eu tenho uma carta e um monte de gold. Parece que é isso. Tem que ir. Eu estou tentando defender a cidade, você fica me atrapalhando. Respira agora, em rolação. Eu vou ter que dar uma esvaziada nesse inventário aqui, porque eu tô com muita coisa e provavelmente em breve eu não vou estar precisando muito dessas coisas. Então, eu vou aproveitar que tem uma vendedora ali e já vou sair vendendo tudo que eu tenho aqui. Aqui é a situação. Um dragão está atrapalhando a torre do Weston. Se ficar aí que eu vou falar com a mina aqui. Tem algumas pessoas... Eu não acredito ser o melhor blacksmith em White Run. Jorland Greymane tem essa honra. Você quer proteger você? Ou lidar algum dano? Bom... Eu quero te vender esse escudo, que eu não vou precisar. Essa espada. Deixa eu ver... Esse daqui... Esse outro escudo... Essa adaga... É... Essas flechas serão úteis. Foda-se. Vender tudo mesmo. Isso daqui... Vender... Esse daqui ainda tá precisando. Vender essas zingotes. Vender essa espada. Leather... Esse daqui eu vou vender também. Isso também. Esse daqui provavelmente eu vou vender mais. Isso daqui não. Que eu sempre vou precisar. Pro resto da minha vida. Isso daqui eu tô... Olha... Isso daqui eu deveria equipar. Isso é melhor, né? Nem de onde eu peguei essa porra mesmo. Ok, né? Este é o ingotinho. Ok, né? Aparência. Aparência. Vamos ver esse daqui. Vamos ter uma... Não esqueça de ver no dentro do chão. Tá, ok. Vamos ver. O que eu vou precisar? Eu vou precisar da minha espada. Aparência. Vou jogar essa merda fora, que nem dá pra vender, vou equipar isso, vou jogar essas merda aqui tudo fora de quando eu fui preso, vou buscar isso aqui fora também, vou deixar esse inventário mais limpo possível, vou jogar essa merda fora, alho, livro. Vou jogar essa merda fora, ok, alguns desses livros dão missões, já abri esse, ok, jogar fora, deixa eu ver, alguns desses livros vão ter que me dar algum poder, certo? Até, só a conta da barbearia melhor continuar com isso. Eu acho que deveria me dar alguma coisa, mas não é não. Eu preciso ir para você. Eu preciso ir para você. Mas, Houskar, como podemos lutar um dragão? É uma pergunta honesta. Ninguém de nós nunca ouviu um dragão antes ou esperamos um em uma guerra. Não é uma errada! Você é um homem querido e é hora de pagar seus crimes. Não é muito bom. Eu só vou confiscar qualquer prédio que você está querendo. Mas nós somos honra-bound. Até a próxima vez. Você pode chamar-se Nords, se você fugiria desse monstro? Você vai deixar eu enfrentar essa coisa só? Vamos lá. Nós precisamos ir para o Oeste. Mas é mais do nosso honra aqui. Pensar sobre isso. O primeiro dragão visto no Skyrim desde a última idade. Ok, vamos lá. A glória de matá-lo é nossa! Se você está comigo! Vamos lá, vamos matar um dragão? Vamos lá. Nós precisamos ir para a Oeste. Antes de ter tarde. Vamos lá. Vamos lá. Nós precisamos ir para a Oeste. Antes de ter tarde. Vamos lá. Alguém deixou umas facas aqui para trás, meu. Bom, não importa, né? Alguém será devorado aqui. Abre! Estou abrindo para o povo passar e o pessoal não abre para mim. É incrível isso, né? Bom, é o seguinte. Eu peguei um elmo diferente. Eu não estou mais com o elmo do Dovaquim. Eu estou com um elmo um pouco melhor. Incrível, né? O item mais famoso do jogo, que é esse elmo, que é o símbolo do Skyrim. É um dos elmos mais comuns e baratos, assim. Não barato, mas, assim, mais comuns de você encontrar e por aí afora. É um item noob, até. E, bom, é uma das curiosidades mesmo. Eu queria muito que tivesse um desse elmo de nível alto, para eu continuar usando esse elmo até o final do jogo. Mas, ok, né? Eu estou com um leve alto para caramba. Eu removi aquele mod. Ou seja, eu não vou mais upar tão rápido. Enquanto eu estava upando. Por causa que eu realmente estava testando alguns mods. E esse mod eu acho que deu uma bugada e eu fui lutar contra um bicho muito forte. Eu comecei a bater nele e ganhando XP com um level inteiro por hit. E eu acabei matando ele quando eu fui ver e já estava em um nível gigantisticamente alto. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Provavelmente ainda... Ó. Ela tem coisa aqui para me upar. Ó. É. Eu tenho isso, aparentemente. Ou pei uma árvore inteira por causa desse negócio. Mas... Parei de usar esse negócio, por causa que realmente fica chato depois de um tempo. E eu não quero, é... Acabar com a gameplay logo cedo. Bom, pelo menos já estou overpower o suficiente para mim me cuidar. Para mim não ficar morrendo como se eu estivesse jogando Dark Souls. Mas ok, né. Esperando esses lerdos aqui. Oi, sua lerdos, ó. Eu não sei o que ela é de verdade. Não sei se é um ogro, um elfo negro, sei lá. Que porra é essa? Sei que ela é azul. Parece o... O avatar, saca? Mas ok. Vamos para lá. Ali é a torre, né. Que mandaram a gente averiguar. Eu estou um pouco me fudendo com aquela mulher. Bom, eu tenho que vir para cá, né. Beleza. Não tem signos de nenhum dragão agora. Mas é claro que parece que ele está aqui. Tem nada aqui não, tia. Deixa eu já equipar meu arco. Warpons. Eu vou usar essas flechas aqui. E vou usar esse arco. Ah, estou com um bem básico do básico mesmo. Que porra está aqui. Que porra está aqui. Vai embora. Ok. Poção. Ingredientes. Estou com um ingrediente para caralho. Livros. Tem até romances nórdicos aqui. Mas ok, né. É uma pequena biblioteca aqui, né. Eu estou com várias e várias chaves. Que porra que eu matei. E algumas coisas que eu vou dropar aqui também. Que porra. Eu pego muita tralha. Valeu. Aleatoriamente. Esse daqui tem valor alto. Eu vou continuar com isso. Tem que encontrar um ingrediente que aceite. Papel. Esse negócio aqui é papel. Ah, puxa pra fora. Oh, isso parece ruim. Nós temos que descobrir o que aconteceu. E se esse dragão ainda está escultando em algum lugar. Tá ok, né. Olha lá. Olha lá embaixo. Nós precisamos de um dragão aqui. Pode cagar a sorrência. Ok, vamos lá, né. Essa torre aqui. Ela foi atacada por um dragão. Olha o dragão aqui mortuoso aqui. Não. Volvemos lá. Ele ainda está aqui em algum lugar. Rocky e Thor foram pegados quando eles tentaram fazer uma corrida para ele. Quintena, vamos nos salvar. Aqui. Ele vem de novo. Aqui ele vem. Vamos lá. 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 Vai puxar a flecha já que eu sei. Cadê ele? Vamos lá. Um jacaré voador aqui. o 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 Ele faz um derrotação Ah, cara velho Olha esse porco Ah, cara velho Oh puta dragão, vem aqui Eu vou pegar um cara Devemos um cara O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 chegar mais rápido no lugar do que é onde eu tava, parece que é longe o papacique, mas ok, ai que bicho feio né, puta que pariu, ok, ao longo do caminho a gente vai encontrar muitas criaturas diferentes também, não vai ser só um guerreiro ou outro, dragões, urso e lobo que a gente vai encontrar, a gente vai encontrar criaturas de todas as espécies e de monstros que existiam na mitologia, então vão vir desde gigantes, monstros, de tudo quanto é jeito e tipo, até o predador vai ser fichinha perto desses caras, nossa mas que bicho feio meu, na moral, bom, eu não sei o mod, eu tô upando as skills numa velocidade até rápida, não sei o que tá acontecendo, não sei se bugou o mod, ficou alguma coisa, não sei o que, tá né, bom, esse acampamento aqui eu tinha visitado ele faz tempo e eu saraivei todo mundo aqui, então, daqui eu acho que é mais rápido pra onde eu tava indo e eu já teve outro, nossa, nossa, vai ter uma parada, não deixa, será que o Frizz Holdar funciona esses bichos, esse é tão louco, sei que eu consegui reviver alguns guerreiros pra eles me ajudar, que é legal, eu não sei se funciona se eu matar um guerreiro, depois de suscitar ele com o Frizz Holdar ele vai ficar do meu lado, na verdade só o Frizz Holdar, na verdade só o Frizz, né, só o Frizz, só o Frizz, só o Frizz, só o Frizz, já era, os caras estão em volta, caralho, é aquele cagaço suave, tipo, tipo, tem um efeito de, é, active a mais 5, saca, tem um cagacinho básico assim, ninguém é mais reclama, será que o Transmutate funciona? vamos ver aqui, ó, Transmutate hum, não é, Transmutate aqui é meio inútil, né, acho que só pra, só pra transformar a prata em ouro, acho que não funciona com outras minérias, se não o ferro transformar em pobre ou coisa do tipo, mas, bom, tá válido, né, bom, vamos tentar fazer mais uma missão, já que recebem os poderes de dragão aí, acho que deve ter liberado coisas novas pra mim comprar, aquela, aquela senhorita lá, bom, fiquei sabendo também que tem baús que são secretos, então, se vocês encontrarem baús secretos, me passem as coordenadas, aí eu vou dar um jeito de encontrar eles, mostrar pra vocês, desde, tipo, uma espada, tipo, dá mil de dano, até, sei lá, é, é, um lugar que tem dragões bugados, pode ficar matando dragão, eu consegui muito, muito loot, ou até mesmo um vendedor que cobra baratinho, armaduras super foda, e essa é uma boa, e claro, se vocês também quiserem me mandar pra matar algum boss, peraí, uh, mostra aí, né, , tô falando, Como você tá aí, né, eu nãoerenço de ser as ferramentas mais finais em armórdia, tá, tá, nossa, o que dá, né, a gente, a gente quer frota, eu tinha entrado por essa merda, né, desculpa, Esta forjanta é um bagulho bonito, hein, mulher? Caralho! Hum, pererê! Peraí, peraí, peraí! Mulher! Então, isto aqui dá... 19, 19, 18... Para level 30. Bom, pessoal, voltei. Tinha dado um bug aqui bizarro por eu ter botado errado sem querer. Mas, pessoal, ó, tem até uns itens aqui um pouco interessantes. Vou ver aqui se tem alguma espada mais forte que a minha, que é pouco provável. Esta daqui tem a mesma quantidade de dano que o meu. Esta aqui é para a classinha. É uma massa, parece. Machado. Eu quero uma espada forte. É, realmente não tem uma espada forte. Vou ter que continuar com esta espada, porque eu gosto de espada. Eu não gosto muito de machado, porque ela é muito lenta. Mas, este arco aqui em especial, ele está muito caro. Eu estava querendo ele. Não esqueça de checar dentro da casa se você precisa de algo. Eu vou voltar. Isto não é... Mas, ok, pessoal. Eu acho que... Como a gente matou até razoavelmente rápido aquele dragão... Eu trabalho com a minha mãe para vender frutos e vegetais. É divertido, mostro. Eu estou passando direto por causa que eu quero pegar mais uma missão. Deixa eu botar aqui por aqui mesmo. Não tem a caminho não. Eu tenho alguns guerreiros aqui. Não sei se meu fruto afeta ele. Mas, se meu fruto afeta ele. Eu não sei se meu fruto afeta ele. Você é muito lento. Não é divertido estar empurrado todo o tempo. É, mas eu consigo matar um dragão. Não foi até nem muito difícil por causa que eu estou muito forte. Mas, se não fosse por isso, eu teria empacotado também por causa que eu cheguei a cair no torre. É muito difícil matar ele. Meu filho está abrindo um guerreiro ali. Passando motos. Isso só acontece quando eu estou gravando. Que horas? Você está ao final de chegar. O que aconteceu na torre da guarda? O que o dragão era? O que era lá? Eu sabia que eu podia numerar o Irileth. Mas, se deve haver um maior aqui do que é. É muito importante. É muito importante. O dragão do dragão do dragão do dragão do dragão do dragão do dragão. É verdade, os caballos não te furam. O que você conhecia? O que é o mestre? O que é o mestre? Eu te chamo de Thane. Eu te chamo de Lydia. Eu também te chamo de guarda. Eu também te chamo de guardas de novo tipo. Não queriam que eles pensem que você fosse parte da ravel comum, agora, nós? Nós somos honrados que você tenha como Thane da nossa cidade, Dragonborn. Você não ouviu o som de som de som de volta para Whiterun? Isso foi a voz da Greybeard. Tudo isso que está acontecendo, significa que você... Não havia sido uma Dragonborn visto na terra por sé... Eles vivem em seclusão, nas ruas da cabeça do mundo. A grande montanha de Skyrim. Talvez nós nos conhecemos no campo. O que tem que fazer com esse Dragonborn? Ok, tipo, agora eles ficaram sabendo do poder do Dragonborn. Que bonitinho! Parece que você deve estar fazendo nada. O título de Thane é um honro. Um dono para servir-me. Ok, né? Pelo menos um dos mods funcionou direito. Que é daquele povo ali. Que é uma espécie de vampiro. Uma coisa assim. Mas aparentemente só troca a skin de alguma mulher por uma menina meio lolita. Mas ok, né? Vamos ver aí o que acontece. Será que vamos usar o nosso poder para o bem? Será que iremos matar mais dragões? Será que criaturas míticas vão acabar com a gente quando a gente chegar na floresta? Vamos descobrir isso no próximo episódio, galera. Bom, estamos ficando aí com uma cota de tempo um pouco maior. Então... É... O próximo vídeo vai continuar de onde eu parei. Que eu vou gravar logo em seguida. Porque está muito louco aqui a nossa aventura. E bom, pessoal. Quem gostou já sabe. Deixa aquela força no like. No favorito. Inscrevendo no canal se você é novato. E compartilhando com seus amigos aí. Lembrando aí que ainda está rolando a promoção na Steam aí. Se vocês quiserem comprar Skyrim baratinho aí. Treze e pouco. Tipo, treze e pouco, mano. Opa, opa, opa. E bom, pessoal. É isso. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Mas vai continuar. É... Domingo vai ter a continuação desse vídeo. O que você está olhando? Eu não estou preocupada com você. Mesmo se você é meu aluno. Fui. Você aí. Nós procuramos alguém em Whiterun. Vamos pagar muito dinheiro por informações. Tchau. 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 Tchau.